O Exu Sporting Plata deixa mensagem à equipa de Amorim mesmo estando no Catar jogando na equipe do Equador no Catar. Esportinguista bem-vindo a este vídeo subscreve no canal para saber de todas as notícias do Sporting. Ouvi por aí que fizemos história e isso deixa-me orgulhoso, embora a nossa ambição não seja parar por aqui. Queremos ganhar mais jogos. Tenho de agradecer ao Valladolid pelos minutos que me têm dado. Toda a gente sabe que saí do Sporting para ter continuidade e espero continuar a fazer bem as coisas num sítio onde tenho sido muito feliz, sublinhou Plata. Convidado a deixar uma mensagem à equipa comandada por Ruben Amorim, o Equatoriano desafiou os antigos colegas a não atirarem a toalha ao chão. Quer dizer aos jogadores do Sporting que lutem. Tenham uma boa equipa, o clube é muito bom e espero que sejam campeões, desejou a camisola 19, antes de regressar aos festejos da equipa do Equador. O Equador, recorde-se, venceu o Catar com dois golos de Enervalência no primeiro jogo do Mundial. Sportinguista, o que você achou da mensagem de Plata? Deixe a sua opinião nos comentários. Subscreva para receber todas as notícias do Sporting e até o próximo vídeo.